Meu filho, com 13 anos, para 14, ele perdeu os dois rins e ele passou por dois transplantes renais. O primeiro, meu marido doou, mas ele logo pegou uma bactéria e quase morreu. E daí ele precisou de um outro transplante, que durou mais 10 anos. Mas meu filho ficava assim, 40 dias no hospital, 20 em casa, 20 em casa, 40 no hospital, 20 no hospital, 40 em casa. De várias tromboses, várias flebites, por causa dos efeitos colaterais. Mas ele era brilhante. Ele falava vários idiomas. E era muito carismático. Ele casou, teve filho que foi outro milagre. Foram os últimos 5 anos da vida dele. Deus deu mais 15 depois que ele perdeu os rins. Deus deu mais 15 anos para ele. E eu não sabia. Ele se internou num 9 de julho. Num 9 de julho. Para esse refluxo. Só que esse médico trouxe um outro médico de Goiás. Que fazia uma cirurgia tipo bariátrica não autorizada. Falsificou o diagnóstico do meu filho. Gente. E fez essa loucura no meu filho. Que virou mais 4 outras cirurgias. E que se transformou num coma de 7 anos. Tentaram de tudo, mas era o tempo de Deus. E aí, não foi só que eu perdi meu filho. Ele era o meu futuro. Ele era a minha esperança. Então, ele era o meu sonho. Depois eu fui aprender que a gente não pode ter um sonho com o outro. O teu sonho precisa ser teu. Eu estou chegando aqui, pessoal. No local. Onde o Tide, né? Está sepultado, né? O Felipe Hernandes, né? Ele que é filho do casal que fundou a igreja Renascer, né? Vou mostrar aqui o local. Esse local aqui. Aqui tem outras pessoas sepultadas, né? E aqui está o seu nome. Felipe Daniel Hernandes. Ele nasceu no dia 28 do 12 de 1978. E faleceu no dia 14 do 12 de 2016. E aqui embaixo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Então, aqui está sepultado o Tide, né, pessoal? Muitas pessoas pediam para a gente fazer o vídeo. Está começando a chover agora. Por incrível que pareça. Assim que a gente iniciou a gravação desse vídeo. O tempo acabou mudando. Iniciando uma chuva, né? Eu, religioso, estava em coma, né, pessoal? No Hospital Albert Einstein. Por complicações devido a uma cirurgia bariátrica. Então, aqui é a nossa homenagem, né, para ele, que é filho do apóstolo Estevão Hernandes e da bispa Sônia Hernandes. O herdeiro, né? Ele que era o herdeiro dos fundadores da Renascer. Aqui é a nossa homenagem para ele, né, que tinha feito essa cirurgia de redução de estômago. Mas, infelizmente, veio a óbito, né? Conhecido como bispo Tide, né, pelos fiéis da Renascer, Felipe vivia em estado, infelizmente, vegetativo, né, no Hospital Albert Einstein. Ele havia tentado diversas dietas sem sucesso, quando decidiu tentar o procedimento. Meses depois da operação, ele contraiu uma bactéria que deixaram em coma e, após a internação, teve novas complicações. Ele completaria 38 anos no dia 27 do mês que ele faleceu. Para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Mas lá em João 3, 6, a Palavra de Deus nos fala o quê? O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Ter um encontro com Jesus não é apenas mudar de religião. Ter um encontro com Jesus é renascer novamente no Espírito Santo de Deus. Nós temos que saber, e você tem que saber nesta tarde, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você tem que saber que Deus fez você como Davi, um destruidor de gigantes. Qual é o gigante que está te afrontando? É uma situação no teu casamento, na sua família, na sua vida profissional? Você vai quebrar essa timidez, e vai afrontar este gigante, e o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Porque Ele é contigo, e você destruirá todas as existências do diabo, como se fosse uma só. O Senhor te fez um destruidor de gigantes em nome de Jesus. Aleluia! O Senhor te fez um destruidor de gigantes em nome de Jesus. O Senhor te fez um destruidor de gigantes em nome de Jesus. O Senhor te fez um destruidor de gigantes em nome de Jesus. O Senhor te fez um destruidor de gigantes em nome de Jesus. O Senhor te fez um destruidor de gigantes em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Iniciou a chuva aqui, mas a gente não poderia deixar de prestar a nossa homenagem para o Tide. Então para ele é a nossa homenagem no vídeo de hoje Uma homenagem que se estende a toda a família Feita com muito respeito, carinho A todos os membros da Igreja Renascer e a toda a família Para ele é a nossa homenagem Legenda por Sônia Ruberti